O belo é o esplendor da verdade. Platão. O belo é um conceito subjetivo e amplo, que pode ser interpretado de diversas maneiras. No entanto, uma das definições mais comuns é a de que o belo é o esplendor da verdade. A verdade é algo que é objetivo e inegável, e o belo é uma manifestação desse princípio. Quando algo é verdadeiro, ele é autêntico e não pode ser negado. Da mesma forma, quando algo é belo, ele é atraente e não pode ser ignorado. A beleza pode ser encontrada em muitas coisas, desde a natureza até as artes. A natureza é bela porque é verdadeira e autêntica, e as artes são belas porque expressam a verdade de forma criativa e original. A música, por exemplo, é bela porque expressa emoções e sentimentos que são verdadeiros e universais. A beleza também pode ser encontrada em conceitos e ideias. A verdade é bela por si só, e a busca pela verdade é uma jornada fascinante e gratificante. A filosofia, por exemplo, é uma disciplina bela porque busca compreender a verdade da existência humana e do mundo. Além disso, a beleza também pode ser encontrada em relacionamentos e interações humanas. As relações verdadeiras e autênticas são as mais belas, pois são baseadas em confiança, respeito e amor. Em resumo, o belo é o esplendor da verdade, pois é uma manifestação daquilo que é objetivo e inegável. A beleza pode ser encontrada em muitas coisas, desde a natureza até as artes, passando por conceitos e ideias, e relacionamentos e interações humanas. E a busca pela verdade é uma jornada fascinante e gratificante que pode se revelar bela.